chegamos aqui no mirante mirante que foi recém construído aqui calde cana mirante pôr-do-sol com um nome bonito ali a paisagem aqui ó arretado a junho ali ó só tirando foto temerei aí 500 show de bola o local aqui para você ficar a pressão natureza aí a junho ali tirando foto valeu aí pessoal aqui é o vale dos lagos aqui localizado e bonito local aqui ó dá pra acampar aí aqui essa é a primeira opção a gente está parando aqui pra poder mostrar vocês aí ó ó tem piscina tem escorrego tem um lago estrutura muito boa aqui para fazer o campo e lá em cima a gente vai mostrar onde é a parte do campo aí aqui no vale dos lagos isso aqui é uma área tudo para você tomar banho aqui tem um metro e vinte e é tudo no concreto aqui apropriado para tomar banho e ser esses potes aqui é tudo para sair água é ele liga ali o registro e sai água que é pra é apropriado para tomar banho ó tem essa parte aqui também ó bem arretado ali a piscina aqui ó uma varandazinha ali sei lá como se chama chalé bangalô ali é o palco para você fazer um show alguma coisa assim do tipo todo tudo tudo estruturado aqui o campo e ali em cima é a parte de hospedagem dá para hospedar e logo mais assim o cara sobe aquilo ali um pouquinho aí naquela naquela mata ali é todo o campo com toda a estrutura energia para a pessoa de energia para a pessoa dormir ali show de bola muito arretado ali ó partalho de comida escada banho tomou água ali vale a pena aí o mirante no vale dos lagos aqui é a parte do campo do vale dos lagos ali o campo fica aqui ó no meio da mata bem coberta não tem você botar barracas tudo um ponto de energia aos postos aqui ó o lâmpada aqui a questão da cozinha banheiro é bem arretada aqui aí galera é um local muito bem feio agora a gente está no camping do mágico o local muito bonito também para poder fazer o camp bem arretado aqui ó o local a gente vai andar para poder conhecer pronto agora vai e júnior para conhecer explorar um pouco aqui vamos pesquisar aqui um campo para a galera aí vai ser um local bem as motos estão ali ó e as barracas aqui para alugar e mais um ponto turístico aqui em bonito pernambuco já tem uns pessoal ali acampando a natureza como é que é e aí uma trilha zinha aqui Ali ó Pra fazer arborismo Andar pela árvore Pelo alto né Bem arretado Tem trilha também Só fazer Um local muito bom E de fácil acessibilidade Aqui é o campo do mágico Aí Todo com energia elétrica Canto pra fazer fogueira Andar na mata Muito legal aqui o local No campo do mágico Ponto de energia Aqui é o local Pra pessoa fazer a refeição Tudo coberto E a área da cozinha Do restaurante Legal Aqui é o banheiro masculino Super estruturada Pra fazer o acampamento E a gente vai olhar agora O outro Que é a cozinha coletiva E ali É a parte do arborismo Bem arretado Aqui ó É a tirolesa Vai de lá pra E aí Vai de lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto